Oi irmãs, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu tô com mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu vou mostrar pra vocês meu Natal e vocês vão acompanhar tudinho Que eu vou no supermercado também com minha mãe, com meu pai e tal A gente vai fazer as compras pra ceia e vocês vão acompanhar tudinho Então, deixa o seu like, se inscreva no canal se você for novo, tem que se inscrever aí meu irmão E comente, compartilhe com todo mundo e é isso, então bora lá Indo no supermercado perto de casa de carro Sou muito serelepe O supermercado fica na esquina da frente Então pessoal, eu voltei aqui pra vocês, acabei de chegar do supermercado E além de comprar as comprinhas Firework, eu vou mostrar pra vocês Olha aí pessoal, é... Eu comprei na frente do supermercado que eu fui com meus pais Aí aqui eu comprei a árvore de Natal, olha Deixa eu ver que marca é É da Fogos Golden, olha Árvore de Natal, porque tinha árvore de Natal E comprei dois dele Também eu tenho esse daqui, olha, que é da Starfogos Uma marca boa também, olha Borboleta é o nome, eu acho Pera aí, deixa eu ver É, o nome da marca é Borboleta Comprei dois desse daqui, olha E eu também comprei o Candela Romana, olha E relaxem pessoal, que eu tenho um cachorrinho aqui Ele tá aqui brincando, olha Paninho dele que eu dei Mas eu tenho um cachorrinho aqui em casa E lógico que eu pensei nele também Que todos esses fogos aqui que vocês estão vendo Eles são silenciosos e nada estoura aqui, tá Tudo... Esse ano... Antes eu comprava quando eu não tinha ele aqui Eu comprava aquelas... Aquelas bombas, né Mas como eu tenho um cachorro aqui E ele tá brincando com o pano É... Eu decidi comprar fogos silenciosos Porque eu pensei nele também E depois eu vou mostrar pra vocês tudinho Que agora eu não sei o que vai acontecer Eu vou mostrar... Vou mostrar... Não sei pessoal, bora lá Então pessoal, eu voltei aqui, né E eu vou provar algo Guaraná Jesus foi a primeira vez que eu tô provando Minha mãe acabou de fazer pra gente merendar É... Hot dog é o cachorro quente Eu aqui em Manaus falo roqueicão Por causa que esse é o nome quente deus Então bora provar se tá bom, delícia ou não Quanto ele deve tá Hum... Mólicia Aqui tem esses enfeitezinho aqui, né E minha linda árvore de Natal Que eu que decorei Tudo isso daqui que eu decorei aqui em casa Foi só tudo eu que decorei Tem essa bola aqui que eu achava bonitinha Olha, tava tudo mais E aí... Pessoal, eu voltei aqui com a ceia de Natal Olha aqui pessoal, a gente já comei tudo aqui todinho A família é de cinco, tá Olha aqui, ó Tô uma delícia tudo Cinco por acaso É, então bora comer lá pessoal Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Bom, gente Não deu pra fazer Não deu pra fazer pra vocês Tava com fome Ai, mas agora bora Meia noite O pessoal tá ficando fogo já Aqui, olha Manaus Daqui a pouco já é meia noite 11h59 Feliz Natal pessoal Um ótimo Natal pra vocês E a gente foi se envolvendo Perdendo o mundo Não tirando o cara e nem hora Nada do jeito O coração não tá mais aceitado Mais uma vez que tá ficando bonito Os fãs Vem Natal pessoal Vem aqui Vem Natal também Olha aqui Vem Natal pessoal Vem Natal 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 Bora lá soltar Fogos do vizinho Agora nossa Nosso Ai, é guerra! Cuidado! Segura pra cima. Não vai soltar não. Não vai soltar não. Foi traída e quer se matar. Ameiazou se jogar dessa guerra. Não gostou do cheiro de mara lá. E vai nascer na perna de mim. 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 Joga logo! E vai nascer na perna de mim. E foi esse o vídeo, humanos. O Felipe esqueceu de finalizar o vídeo. Então eu vou finalizar para ele. Porque só o serelepe igual ele é. Um feliz natal pessoas. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Dá o like e se inscreva no canal. Se não vai tomar uma chinelada. Não se esqueça do verdadeiro significado do natal. O nascimento de Jesus. E é isso. Tchau!